A pós-graduação em endocrinologia para a prática clínica é um curso que ele foi desenhado para o médico que queira desenvolver um olhar diferente para o paciente da endocrinologia. Ela vai ser uma pós-graduação presencial com aulas práticas e ela vai ser síncrona com aulas teóricas. Mas é importante a gente destacar que o mesmo componente teórico é sempre focado nas implicações que essa teoria vai ter no atendimento ao paciente. O nosso conteúdo prático é desenvolvido em ambiente ambulatorial através do atendimento direto do paciente pelo aluno. Então como que vai realmente ocorrer? Uma vez por mês, às sextas à noite e sábados, o dia inteiro, teremos aulas síncronas. E durante cinco semanas, nestes dois anos, teremos ambulatórios em que o aluno vivenciará o dia a dia de um médico endocrinologista na sua prática clínica. Sendo que é importante a gente chamar a atenção que nessas aulas práticas, os alunos serão supervisionados por uma professora. A professora é responsável pelaquela semana ou pelaquele dia. Os professores têm experiência no ensino da endocrinologia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, sempre atualizando o conteúdo teórico e sempre também em atividades práticas junto dos alunos.